O que é isso? Embriaguei e acordei no motel Já sei que um é pouco, dois é bom e três é demais E eu fico louco de ciúmes de um outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel e mais deixei Para entrar no torcel, agora eu sei, sei, sei Embriaguei e acordei no motel Na madrugada Na mesa do bar Louras geladas, vem me consolar Qualquer mulher, mas que preta Vocês estão todas iguais Se não quer, então se esquecem Já não querem mais, agora eu sei Passei por cada papel e mais deixei Eu quero entrar no torcel, agora eu sei, sei, sei Embriaguei e acordei no motel Na madrugada Aqui em minha mão da Coisas geladas, vem me consolar Passei por cada papel e rastejei Passei por cada papel e me embriaguei Ei! Bom! Ei! Boa! Ei, 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 ei